Do canal do Youtube, eu estou aqui com o Tiago e o Luiz. Aquela lenda daquele vídeo passado que a gente fez, a gente não conseguiu entrar porque apareceu muitas coisas e agora a gente vai entrar, né? Aqui, a busca aqui, a gente está vendo se a gente não encontra nada. A gente veio de dia, quando o Renato Garcia aparecer aqui, a gente vai vir de noite. Agora o Luiz tem que ir na frente porque não sei o caminho, né? Nós estamos aqui com esse negócio aqui que eles vão falar, eles estão atrás, vocês vão ver alguma coisa, daí a gente vai para o caminho porque a gente sabe mais. Você vai ter que entrar na casa, né? Vai, estamos aqui. Olha aqui, gente, só tem mato aqui, ó. Só tem mato, ó. E vamos. Do meu lado, você segue caminho comigo, Zé. Vai, então. Se eu ver o curto, eu falo. Cadê? Eu falo. Qualquer coisa, se a gente ver o vulto, vocês vão ver, cadê o Luiz, ó. Estou lá em casa. Mano. Olha, olha aqui. A gente já chegou numa sombra, que eu quero ficar aqui porque está muito sol e eu estou com medo. Só eu com medo não dá muito certo. Ai, gente do céu. Olha, o que é isso? Tanto de mato, caramba. Meu Jesus! Naquele mesmo lugar que a gente foi e daqui a pouco eu vou voltar embora porque eu estou morrendo de medo. E não vamos lá, não. Certeza que a gente vai ter que ir lá? Aqui, a equipe aqui. Chegamos, Luiz? Chegamos, né, ok? Essa é a casa? É. Eu sei que não parece que eu estou assombrado, mas é o que eles dizem, né? Mas agora vamos ver se é verdade ou mentira porque aquele dinheiro é louco. Cuidado, caramba. Vamos. Vamos, então. Essa é a casa, né, gente? Chegamos, né, Tiago? É, Luiz? Cuidado, cuidado, cuidado. Fica leve. Cuidado. Gente, já veio aqui. Ele está com a lanterna, o Tiago vai na frente. Vai. Você está cagando de medo. Não tem nada. Parece que não tem nada, né, gente? Vai lá, vem. Nós vamos voltar de novo porque a gente correu, a gente está com muito medo. Eu doido, irmão. A gente está com muito medo. É que esses dois moleques aqui ficaram com muito medo. Ó. Vamos ver aqui, bem. Bem. Ó. Ó. Olhos para os telhados. Ó. Tem a caixa da... Essa... 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 Ela... Mas já que é assim, todo mundo diz que era assombrado, mas parece que está construindo. Então, galera, os dois aqui, ó. Só para você ver como vocês podem ver isso. Estão correndo, irmão. Agora só falta aqui no quarto. Qualquer barulho pode saber como isso agora. A gente vai fechar essa porta agora. Que agora a gente vai embora. E essa porta não quer fechar. Olha, gente. Foi. Nossa. Clique. É o like e se inscreva. E o WM lança no ar e vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia Vai e solta o sacanote, vem na fuleiragem E vai e solta o sacanote E o WM lança no ar e vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia Vai e solta o sacanote, vem na fuleiragem E vai e solta o sacanote, vem na fuleiragem E vai e solta o sacanote, vem na fuleiragem